Já é hora dela ir embora O desespero bateu na minha porta E eu não aprendi Já é tarde e a noite é perigosa Mas vamos antes de escutar que Faça de mim a sua morada E fica Faça de mim a sua morada E fica Não precisa ir Ficar aqui Comigo Não Foi por acaso A gente é Destino Não Precisa A gente é Deve com três